Que você pode estar muito preparado para oferecer grandes soluções aqui dentro, competitivas, do nível, pode ser o nível internacional, mas na hora que a empresa fica muito grande, né, aparece sempre alguém que diz assim, ah, vai para a agência de São Paulo, né? É, então a gente começou esse projeto, e aí agora eu vou falar do meu acerto, né? A gente começou, né, pouco antes da pandemia, a gente já começou o projeto da nossa sede em São Paulo, que acabou que ela não virou uma sede física, porque veio a pandemia e não tinha mais sentido ter feito sede física, né? E a gente já havia contratando uma equipe lá para começar a atender os clientes lá, para a gente conseguir ter essa expansão e ao mesmo tempo uma cara de agência nacional, né, digamos assim, uma estrutura de agência nacional, porque na hora que diz, ah, está lá em Fortaleza, aí já há um desmerecimento, né? E há um preconceito, sim, né, em relação ao mercado de grandes marcas que fica em São Paulo, em relação ao Nordeste, né? Há um preconceito de que o Nordeste é mais preparado, né, que o que vem daqui não é tão bom quanto o que acontece lá, né? Só a maior aprovação no ITA, no IME, né? Pois é, né? Só a maior aprovação. Eles têm óbito, né? É horrível. Porque a gente toma as vagas, eles podiam lá. É horrível. Mas o fato é que... Outro cliente de vocês, Marinho, né? Outro cliente da gente, Ari, é, Oto, grande também, grande inspiração também, que a gente tem que registrar, né? E aí a gente tem, voltando à inspiração, né, Oto, o seu João Carlos Paes Mendonça também, que é outro também, que conseguiu fazer um projeto que a gente atende os dois rio mais. Ainda vou trazer ele aqui. Puxa, ele estava aqui, né? Eu sei, mas não consegui, eu até tentei. Tentou, né? Mas não consegui, não. Ele estava para o Rio Mar Mulher, né? É. Então, assim, a gente começou esse projeto, né? Eu acho que foi um passo super importante para a gente consolidar e captar clientes mesmo em São Paulo, né? A gente já tem alguns clientes em São Paulo. E você acaba percebendo isso, é que o seu sucesso aqui, ele é garantido se você fizer sucesso lá. Então, eu acho que esse é um grande acerto da gente, né? Agora, começar a expandir para São Paulo e ampliar esses horizontes. E aí E aí E aí